E a gente fala sempre aqui no Balanço Geral sobre a espera na saúde, a demora no sistema único, a fila de espera e o quanto esse tempo pode custar literalmente a vida de alguém, não é verdade? Porque a saúde não espera. E aqui em Itajaí uma mulher pede ajuda para a mãe dela que está com câncer no estômago e precisa fazer um exame. Mas tem um problema. O problema, gente, é que o município deu um prazo, acredite nisso, de um ano e meio para a realização do procedimento. Um ano e meio. E aí, tempo que a família logicamente não pode esperar. A gente acompanhou essa situação aí e mostra para você aqui no BG. Mirele é filha da Jussara, de 54 anos. Nos últimos dois meses, mãe e filha têm vivido uma situação angustiante. Jussara descobriu um câncer no intestino e de lá para cá, mãe e filha passaram a viver um drama diário. Debilitada, a Jussara vive a camada e depende da filha para tudo. Por enquanto eu estou cuidando dela, eu estou de férias, no caso no meu serviço, meu marido trabalha também. Então meu filho mais velho está me ajudando, meu filho de 9 anos ajuda, cada um vai ajudando, tem as minhas tias também que estão me ajudando. Mas o pior é o tratamento da Jussara. Sem plano de saúde, ela depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela já tem consulta agendada no médico oncologista, mas para isso precisa de um exame de colonoscopia, usado para ter uma precisão da doença e definir o que precisa ser feito. Mirele chegou a pedir o exame da mãe na Secretaria de Saúde de Itajaí. Mas segundo informações de uma funcionária, esse exame pode demorar cerca de um ano e meio. A família não tem condições de bancar o valor do exame, que na rede particular custa R$ 1.200. A demora está muito grande, é muita gente que está precisando, não é só ela que eu vi nesses últimos dias. Então a gente está precisando urgente, no caso, nesse lado aí, da químio, da rádio, da cronologia, biópsia. Pelas condições de saúde da mãe, Mirele acredita que Jussara já deveria estar internada. O médico do posto de saúde deu encaminhamento para ela se internar, só que chegando lá no Hospital Marieta, me comunicaram que eu não poderia internar minha mãe por causa que precisava do papel do oncologista. Aí eu tenho que esperar esse papel até dia 10 de junho, para ela poder conseguir uma internação dentro do Hospital Marieta. Isso sem falar das várias medicações que ela toma para enjoo, dor de cabeça e pressão alta. A Jussara, ela fica aqui nesse quarto, só que aqui tem um batente, uma espécie de batente que ela não consegue subir, até porque ela está muito debilitada. E aí ela fica aqui, Natan, vou te pedir para você mostrar. Ela fica nessa cadeira, uma espécie de cadeira, seria uma espécie de cadeira de rodas improvisada. Né, Mirele? Como é que você consegue cuidar da tua mãe, assim? Eu estou carregando ela hoje, eu, meus filhos, meu marido, carregamos ela nos braços, até para ir no banheiro, tudo, para dar banho nela à noite. Então, eu estava precisando de uma cadeira de roda para poder locomover ela, para ela se movimentar, até para pegar um sol quando tem pela manhã, que ela está precisando. E a cadeira de roda facilitaria a locomoção da minha mãe. E assim, mãe e filha seguem na luta contra o tempo e pedindo apenas que o direito à saúde seja respeitado. É um direito, né, gente? Não é algo assim que é um favor da saúde, do poder público, do sistema único de saúde, agilizar um processo como esse. É um direito adquirido pelo cidadão, é um direito constitucional, acesso à segurança, à saúde. E em nota, a Secretaria de Saúde esclarece que o correto seria o médico da Unacom, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, solicitar esse exame. Dessa forma, o trâmite seria mais rápido. No caso da Jussara, a indicação foi pelo médico do posto de saúde, que classificou o caso como urgente, mas deu o encaminhamento regular. A Jussara já marcou consulta com o especialista do Unacom para o próximo dia 10. Agora vai ter que esperar um pouco mais para poder fazer o encaminhamento. A Jussara e a filha ainda precisam de ajuda, né, para comprar as cadeiras de rodas, fraldas. Quem puder ajudar, o telefone é 47 997 80 4226, está aqui na tela do Balanço Geral. Agora, que a saúde não espera, não espera, é uma burocracia, né, é médico dali. Ah, tem que ser o especialista, tem que ser do Unacom, não pode ser o posto de saúde. E a gente fala tanto aqui sobre os processos para facilitar os atendimentos, mas quando chega na hora do atendimento em si, a burocracia acaba atrapalhando. No Sistema Único de Saúde, já tem uma lei vigente no nosso país para facilitar, dar prioridade ao acesso de mulheres com câncer de mama receberem atendimento prioritário. E agora, né, alguém tem que se atentar, essa é a realidade, fazer algum projeto de lei que seja vigente, que aconteça, que seja aplicado. Não só no papel e na teoria, que a gente está cansado disso, não é verdade? Para que as pessoas possam receber o atendimento com respeito, acima de tudo. E esse não é o primeiro caso aqui em Itajaí, não. Tem outros casos também.